Agosto, hein? Termina nunca, Marista. Hoje é o último dia de agosto. E você também tem a impressão de que tem um ano inteiro dentro desse mês, Fernando? Pois é, muita gente tem essa sensação. O mês não termina nunca. Pra você também é assim? O JP Cardoso foi pras ruas entender melhor isso. É isso mesmo. Meu cinegrafista Léo e eu estamos a caminho do centro de Florianópolis pra ouvir a opinião popular sobre o mês de agosto. Esse mês que parece que não termina nunca. Até porque hoje é 31 de agosto ainda, gente. Hein? Ainda não acabou? Não, ainda não. Que loucura. Pois é, também acho. Afinal, em agosto, parece que os dias são mais arrastados. A impressão que temos é que o tempo não passa mais. Sabia que o mês de agosto tem só 31 dias? Quê? 31 dias só? Sério mesmo? Parece que não passa nunca esse mês. Muito demorado, muito demorado. A gente tem uma noção, eu achei que estava namorando 10 meses com uma pessoa, mas era um mês só que eu comecei esse mês e, poxa, já conheci a mulher de tudo que é gente. Já, mano, já mostrou os defeitos de qualidade, mas é isso aí. Pra mim não é o mês do desgosto, mas demorou muito. Chega dezembro, mas não chega primeiro de setembro. O desespero pelo fim do mês de agosto ganhou as redes sociais e rende boas gargalhadas. Eita, mês cumprido. O Chapolin disse que agosto tem 360 dias. Já a Branca de Neve exagera um pouquinho mais. Segundo ela, esse mês tem 31 dias, 3 meses e 5 anos. É isso aí, gente. Dia 31 de agosto. E a carteira tá como? Assim. Praticamente vazia. E eu tô aqui na expectativa pelo quinto dia útil. Mas será que é só eu que tô nessa expectativa? Vamos conferir? Vamos lá. Tá demorando, hein? Tá demorando, hein, nego? Pô, tá demorando mesmo, hein? Tô louco pra pegar o salário aí, tá gastando aí com comida, mandando alguma coisa pra casa. Pô, mês de agosto é muito comprido, né, amigo? Pô, não dá, né, quer? Não dá, quer. Dá pra economizar? Pô, economizar lá pro dia quinto já não tem mais nada, né? E esse mês de agosto, hein? Ai, foi longo demais, foi péssimo. Porque ainda perdi o emprego, né? Tô desempregada, então... E demorou. Pra cumprir os 30 dias foi difícil. Foi o pior mês, o mês de desgosto. Essa economista dá dicas importantes para quem não quer passar perrengue no mês de agosto do ano que vem. Descobrir onde é que tem dinheiro liberado, crédito, né? Como o PIS-PASEP, FGTS, tem o auxílio gás, tem vários tipos de auxílio que as pessoas têm direito e nem sempre sabem, ou mesmo quando sabem, não sabem, não lembram ou não sabem como fazer, né? Então é sempre procurar algum órgão competente, vai na Caixa Econômica Federal e vai descobrindo quais são os benefícios que ainda estão lá. Já esse psicólogo explica que essa expectativa toda para a chegada de setembro pode trazer problemas emocionais. Dá pra chamar de ansiedade, dá pra chamar de desespero, dá pra chamar de anseio, uma vontade, pressa, né? Mas é o sentimento de que sim, dependendo do clima emocional que a pessoa está, das dificuldades que está passando, pode se tornar desespero, né? Aquilo que seria só uma ansiedade, vamos chamar, uma inquietação aqui no coração, pode se tornar um desespero, uma angústia, de fato, muito forte, às vezes tira até o sono da pessoa, pô, e aí que não passa? Então, se as preocupações vão vindo, boleto pra pagar a conta, reunião diz que não acaba, é meta, né? Final de mês, né? Muita gente trabalha com meta, com coisas que tem que cumprir, então se pô, ainda chegou e não cumpri, então vai ter que lidar mais com essas dificuldades emocionais. Enquanto isso, eu fico aqui de olho no calendário e de olho no relógio, torcendo pra que ele passe rápido e chegue logo no mês de setembro. Vai, relógio. Anda! Anda! Vem, ve, 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 O que é isso?